São do sério agora, minha gente, eu vou falar sobre um problema de saúde. Nós mostramos dezenas de vezes aqui no BG Manhã, histórias de pessoas que passam a madrugada nas filas, nos postos de saúde, para conseguir a marcação de exames ou procedimentos cirúrgicos. E às vezes, nem mesmo ficando em pé por horas e horas aguardando, as pessoas conseguem. É o caso que a gente vai mostrar agora da dona Maria José, de 56 anos. Ela aguarda uma cirurgia há cinco anos. Eu vou repetir a informação. Ela aguarda um procedimento cirúrgico há cinco anos. Isso é uma humilhação, humilhação com a sociedade sergipana, com a nossa sociedade. A repórter Cris Silva, ela foi ao encontro da dona Maria José. Você vai conferir agora a reportagem, coloca no ar. A dona Maria José, de 56 anos, está esperando a cirurgia há cinco anos, mas não conseguiu fazer. Ela está aqui segurando os exames que ela já fez de forma particular, mas o que ela precisa realmente, a cirurgia, ainda não saiu. O que a senhora sente? Eu sinto dores aqui no pescoço. Se dói isso aqui, incomoda, até para dormir incomoda e dói a cabeça, dói muito a cabeça. E a senhora disse que acaba inchando também. Incha. Quando eu respiro, dá para ver o inchaço. A senhora já fez exames? O que os exames dizem? Deu um problema, no exame aqui tem, porque eu não sei dizer assim o nome do que deu aqui. É uma gordura que ele fala que tinha que operar, mas não foi liberado a cirurgia. A senhora chegou a pedir liberação dessa cirurgia no SUS? Como foi esse processo? Cheguei pedindo pelo SUS, mas não liberou não. Como é que a senhora se sente? Uma humilhação, né? Porque a gente não consegue nada. E o posto aqui é pior. Se a gente for fazer uma marcação do exame, do exame aqui do posto, a gente tem que sair de casa três horas da manhã para ficar na porta do posto, na chuva, se estiver chovendo, sereno. E não consegue, às vezes. A senhora tem como fazer essa cirurgia de forma particular? Com certeza não. Estou desempregada de todo mundo. E como é que a senhora se sente? Qual o apelo que a senhora faz para a gestão? Fazendo isso aqui. O povo melhore o... como é que diz? O... a saúde, né? Que a gente tenha mais possibilidade de ir no posto, procurar um exame, procurar uma cirurgia e conseguir, né? Só isso eu tenho a dizer. Muito obrigada pela sua participação. Aqui de Nossa Senhora do Socorro, Cris Silva. Obrigado, Cris, aí pela sua participação, trazendo aqui esse drama dessa família sergipana, dessa mulher. Dona Maria José, a gente vai continuar aqui com este caso, viu? Nós vamos continuar a cobrança aqui no programa, porque isso é um desrespeito muito grande com a senhora. Eu observei ali, inclusive, que alguns dos exames foram feitos em clínicas particulares, ou seja, ela pagou para ter logo o exame para tentar adiantar o procedimento. No entanto, o procedimento que ela precisa não foi feito ainda, mas aqui o caso está no programa, tá? E eu quero mostrar aqui o resultado disso.